Tá aqui, Charles da Flauta hoje aqui. Hoje a entrevista é só com ele. Ele veio com o Clube do Choro esses dias aqui, né, Charles? Mas eu quero saber mais da sua vida, porque você tava muito sumido, aí agora você tá aí... Você sempre teve, né, na verdade, na mídia, inclusive em vários programas nacionais aí, né, Charles? Como é que começou essa sua carreira aí junto com a flauta? Então, a minha história com a música começou através do meu pai, né? Hoje tá fazendo um ano que meu pai faleceu. E ele era músico também? E ele tocava guitarra com a banda de E na época dele, lá dos anos 60, 50. E aí despertou uma curiosidade em nós, porque meu pai em casa, ele escutava aqueles vinil de Pixinguim, Altameiro Carrilho, Chico Buarque. E o Altameiro Carrilho que mais me chamava a minha atenção, que era a flauta. E meu pai tinha uma flauta doce, porque ele também tocava um chorinho e tal. Aí quando ele ia trabalhar, e meus irmãos, a gente tinha medo, meu pai, esperava ele sair pra trabalhar. Aí nós pegava a flauta, falava assim, foi assim que meu pai fez, assado. Pegava escondido? Aí teve um dia que meu pai esqueceu os documentos, ele voltou pra pegar os documentos, ele viu a gente brigando assim. Não, meu pai fez assim, fez assado. Ele descobriu, falou, ah, ele ficou escondido. E se vocês tinham quantos anos? Tinha nove. Nove anos? Nove anos, eu já fui fazer dez. Meu irmão tinha oito, que toca com o Demônio da Garoa hoje, o Alex, né? E tem mais um Reinaldo que... Aí meu pai teve uma ideia de montar um grupo de choro, que aí meu pai passou a tocar violão de sete cordas, ensinou o Alex Cavaquinho, meu outro irmão gêmeo, o Reinaldo, no paneiro, e eu fui de flauta, porque eu gostava muito. Ah, mas você não fez aula nenhuma? Só treinando escondido do seu pai? Só o dono de ouvido, a herança que meu pai deixou aí, o dono da música, né? Mas depois de dois anos, eu ganhei uma flauta transversal, passei já a tocar sem ter professor, sem nada, então eu tinha algumas dificuldades, que algumas coisas que eu não sabia. Antes era a flauta doce que você tocava. Só que eu comecei com a flauta doce, que tem dois anos, né? Aquela de plástico, isso. Tá. E daí, eu passei pra transversal, rapidinho eu peguei o esquema, eu perguntava pra um, sempre quando eu vi um flautista, eu perguntava minhas dúvidas, né? E aí eu tive o prazer de... Na aula mesmo você não fez? Tive, tive a aula depois com Altamiro Carrilho, com o próprio mestre, né? Nossa! Estudei um ano na USP também com o Toninho Carrasqueira, tem aí uns flautistas aí, no qual eu me espelhei, né? E eu não podia perder a oportunidade quando eu via pra tirar alguma dúvida, assim, porque... E hoje você ensina outras pessoas, crianças, né, Charles? Hoje eu ensino outras pessoas também, né? Tem um trabalho tão lindo. É, então, é gratificante, né? A gente vai passando aquilo que a gente... Você toca outros instrumentos ou só flauta? Eu toco um pouquinho, assim, de ter um entendimento, assim, né, de harmonia e ritmo também, né? Que instrumentos? O cabaquinho, né, outros instrumentos de percussão eu toco também um pouco. E outros de sopa? Só pra ter mais uma noção. Foca? Não, de sopa é só flauta mesmo. Flauta doce, piccolo, né? Que é o flautinho de orquestra, flauta transversal. Gosto muito, né? Porque, assim, eu tenho... Teve uma época que eu toquei sax também, só que aí o sax, a minha embocadura não... Eu não me identifiquei, né? Eu me identifiquei mais com a flauta mesmo e... É muito difícil tocar a flauta transversal? Ah, é. Porque até hoje eu apanho dela, né? Jura. Quem vê, achar que acha que é fácil, não é não. Não é? Se você não tiver uma responsabilidade diária de estudar, você perde toda a essência, assim, da embocadura, técnica, perde tudo. Perde habilidade também, né? Perde. É igual os outros instrumentos também. Se você não praticar, você não toca, você não progride. É, você sabe o que eu fiz? Eu fiz, deu quase, acho que nove anos de piano. Nossa. Eu fiz aqui num conservatório aqui em Londrina, mas daí eu perdi também, eu perdi. Eu sei ler partitura, tudo, mas habilidade a gente perde demais. Eu toco ainda. É, sim. Eu consigo ler, mas o dedo não responde aquilo que o meu cérebro tá computando, sabe? É complicado, mas eu pretendo voltar. Até falei com o Rony Markzak, que veio aqui esses dias, que eu quero voltar a fazer piano. Beijo pra você, viu, Rony? Ô, Charles, além de você ter passado por Ana Maria Braga, na época que ela era da Record, gente, Xuxa, Faustão, enfim, passou em vários programas nacionais. Dia 11, agora desse mês, você teve uma surpresa no programa do Geraldo Luiz aqui da Record, né? Foi, no domingo show, né? Fizeram uma surpresa lá, foi o Demônios da Garoa. Eles são meus amigos já de muitos anos, né? Eu já toquei com eles, desde a primeira geração eu sou amigo deles. E aí eles fizeram uma surpresa pra mim. Olha eles aí, Demônios da Garoa, lá de novo Luiz, olha. Porque eu tô comemorando 35 anos de música, né? Então, eles falam, pô, tem que lançar um CD, um DVD. E fizeram essa surpresa aí de presente pra mim, né? Que legal! E você ganhou, então, a gravação do seu CD e DVD? Ganhei a gravação do CD e DVD. Poxa, que bacana! Dá pra gosto, assim, que tá saindo, né? É, você vai vir aqui pra fazer o lançamento? Com certeza tem que vir, né? Com exclusividade. Junto com o Clube do Choro de Londrina. Junto com o Clube do Choro. Já fica o convite, viu, gente? Que tá aqui o Osório Pérez, o Eliton, o Cavaquinho e o... Coldeiro no Pandeiro, o percussion geral. Só tem mestre aqui, tudo professor também. Tudo professor, né? Fica o convite. E eu convido você, então, pra assumir o seu posto lá, Charles. E vamos pro intervalo bem rapidinho, gente? Daqui a pouco a gente volta pra falar de compulsão por comprar, viu? Você vai tocar uma música autoral? Eu fiz em homenagem ao Altamiro Carrilho, que se chama Altamirando. Altamirando. Então, Charles da Flota, daqui a pouquinho eu volto. Altamirando. 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 E aí E aí E aí